Você vai ficar muito bom nos campeonatos, você vai conseguir se dar muito bem nas brincadeiras, ó No 360 Ó, uma vez de boa Tutorial do Didi Gotei Fala aí galera, seja muito bem-vindo a mais uma vez aí o Carex Drift Racing E agora eu vou ensinar vocês aí como mexer no Last Prince, né, que é o R32 Como fazer drift com esse carro aqui, como turnar ele e deixar ele bem bacana Pra poder você fazer um drift, tá pessoal Lembrando vocês aí que essa configuração que eu vou passar pra vocês aqui Ela não é a configuração pra competição, tá pessoal Não é um bom de assim, dá pra competir? Dá pra competir perfeitamente Mas, o que acontece é o seguinte pessoal Tem umas configurações na de corrida, né, que é corrida competitiva, no caso aí de drift Que você pode usar o Ackerman que vai ser o ideal pra você conseguir segurar mais tempo o seu drift Ou seja, é a parada com muita assistência que vai fazer com que você ganhe mais pontos, né O Carex tem umas contradições esquisitas, né Porque, por exemplo, se você deixa o carro mais na sua mão Você não vai conseguir conquistar o mesmo tanto de pontos do que as pessoas que conseguem fazer É, usando nenhum Ackerman, né, usando assistência no celular Que vai conseguir fazer você segurar seu carro ali de forma muito artificial, né Mas se essa forma de você ganhar pontos, conseguir mais dinheiro Que é o sistema principal do jogo, esse é o meio correto, né Infelizmente, esse é o meio correto Mas, o meio certo de você fazer o drift certinho, né É, tentando anular o máximo possível de assistência que o jogo te oferece Principalmente pra celulares que não tem o giroscópio, né No meu caso, no meu celular, que é o J27 ou o J7 da Samsung Que tem, aliás, que não tem o giroscópio e passa por essa dificuldade Caso venha habilitar a não assistência do jogo, né O que é problemático Mas vamos lá Partindo pela premissa que a gente tem aqui Como todos os celulares, sem nenhum giroscópio A gente vai fazer a configuração Pessoal, tanto pra drift como ultimate Você vai ter que gastar essas moedinhas aí Tá, que são mais difíceis de conquistar Tá, e eu vou então apelar logo pro ultimate Por que, pessoal, pra não fazer ultimate? Porque o ultimate eu tenho mais configurações pra poder mexer Tá, onde eu vou conseguir trabalhar o menos possível com a assistência O que é muito importante, você trabalhar o menos possível com a assistência Mas, pra quem não tem grana pra poder ficar tendo que trocar Porque no mobile é uma droga, carex Não se importa com o pessoal de mobile, né Pra quem já jogou mobile e PC Sabe como o mobile, ele é muito ignorado Muito negligenciado pela própria carex Você vai ter que ficar pagando pra poder trocar suas configurações Enquanto no PC é free, mano Tu pagou uma vez, tu pode trocar quando você quiser Tu pode passar dois, três meses sem jogar E você vai poder trocar sem pagar absolutamente nada Você compra uma vez e é isso aí Infelizmente, pra mobile é essa justiça que a galera sofre E é o que a galera no mobile tem pra poder jogar Porque não tem PC O que é má infelicidade Eu tenho as duas coisas, mas Eu tenho jogado bastante pelo mobile Porque tem me dado mais prazer, porque é mais gostoso Mas vamos lá Seguinte, pessoal Vamos partindo aqui pra ultimate Escolhemos ele aqui, o bichão Beleza Vou passar pra vocês o mais rápido possível Aqui, ó O diâmetro dele aqui de roda O máximo que ele tem é 19 polegadas Ah, pra quem não sabe Fiz uma customização aí Parecida com a do Shinigami Da série Initial D Vocês podem ver aí Que as rodas traseiras e a dianteira Tá bem parecida com a da série Bom, mas vamos lá A largura do pneu, pessoal Sempre vem mais larguinha O que deixa o carro com muita pegada no chão Então eu quero o carro com menos pegada É muito legal um carro com a roda larga Aquela coisa toda Mas no caso do Drift Você não precisa ficar usando Uma roda larga dessa assim não Tua intenção não é aderência Mas enfim É aderência em alguns aspectos Pra você conseguir ter o carro mais equilibradinho Mas no caso A gente vai usar ele aqui Em 255mm, tá pessoal E a importância da pressão do pneu Também é legal ressaltar Porque a dianteira Ela tem que ter menos pressão Do que na traseira, tá Porque você vai ter que ter mais estabilidade Na dianteira do que na traseira Porque a traseira é aonde escapa Pra gente conseguir fazer o Drift, né É aonde sai Então na dianteira A gente tem que ter mais aderência Beleza Vamos partir agora pra suspensão Não vou explicar muito aqui Mas dê uma olhada na configuração Que vocês vão ver agora Tá, o tamanho da suspensão Eu deixo ela sempre em 16mm Aqui no caso desse carro em específico Porque eu quero ter um pouquinho de bola Pra poder conseguir mexer o carro Pra um lado e pro outro Essa inércia que o carro dá uma balançada Ela projeta uma energia forte Quando você joga o projeto carro de lado E ele consegue ter um power slide melhor Power slide pra quem não sabe É escorregar reto, tá pessoal E aqui na rigidez da mola Sempre fica mais pesado na dianteira Do que na traseira Por quê? Na dianteira, tá pessoal Nós temos o motor Então tem mais massa Beleza? A rigidez amortecedor de choque Eu sempre deixo em 70% Porque ela fica ideal pra drift Ela tá bacana pra drift Tá, isso aí ajuda pra Caso você passe alguma rampinha Algum buraco Sabe, tipo Você tenha mais estabilidade com o carro Sem perder tanto controle com ele Na convergência dianteira, pessoal Assim como na convergência dianteira É como as rodas vão ficar Projetadas pra dentro Ou pra fora Vocês podem ver que a roda do carro Vou trazer mais pertinho aqui Pra vocês verem Ó Mais pra dentro Mais pra fora, tá vendo? Na dianteira, pessoal Sempre deixo negativo Porque o carro Ele vai ter mais estabilidade E na traseira O que que eu vou fazer? Na traseira Eu sempre vou deixar positivo Ela fica positiva na traseira Que é pra justamente Você ter Vamos dizer assim Menos estabilidade na traseira Você vai conseguir fazer Com que o teu carro Ele faça transições De uma curva pra outra Curvas muito próximas da outra Na hora que você precisar Fazer uma convergência rápida Jogar a traseira Mais rápido pro lado Ele vai te responder De imediato Entendeu? Então quanto mais Vai te dar Uma melhor resposta Na inclinação frontal Pessoal Pra quem ainda não entende muito bem É na verdade O camber Pessoal Isso aqui ajuda Na dinâmica Durante as curvas Isso aqui vai deixar Mais estável Na dianteira Tá pessoal? E na inclinação traseira Ele tá aqui Em menos 0.8 Né? O que geralmente A gente costuma assim Deixar em zero Que é pra gente conseguir Ter uma melhor aderência Pra ganhar mais distância Velocidade E manter O drift Sempre Vamos dizer assim É Vamos dizer assim A traseira mais soltinha Tá pessoal? Isso aqui é um meio termo Pra poder conseguir ajudar A ganhar velocidade E conseguir soltar mais a traseira Beleza? Aqui nas rodas pessoal Ó Aqui nas rodas Eu deixo sempre ele aqui Em 4.0 Tá pessoal? Não gosto de deixar muito inclinado Até porque Eu quero que o carro Ele tenha Vamos dizer assim Uma melhor aderência Durante a pista Durante a curva Desculpa Tá E aqui ó Na inclinação traseira Eu já mostrei 0.8 Tá E no Ackerman Que é um grande atuador Aí né? Um grande problema Pra alguns carros Que você pega Você fala Putz Mas o carro Tá puxando de volta E é muito ruim Eu não gosto Quando o carro Puxa a dianteira de volta Isso me atrapalha Me joga outra parede É justamente o Ackerman Estar em zero Tá pessoal? Deixa eu só jogar Isso aqui pra cá Ó Se você jogar ele em zero Você vai ver que ele vai ganhar Muito mais ângulo Mas com a assistência Ele vai te atrapalhar Um bocado Pessoal Que não é bom Isso aqui é um grande problema Então tenta deixar ele aqui ó Pelo menos pessoal Ó Com o mínimo de 70 Ou o máximo de 100 Quanto mais Ackerman Você vai colocar O que vai acontecer Nesse limitador? A assistência Ela não vai te atrapalhar tanto Ela não vai dar rebote Com o carro Qual vai ser a função Da assistência Depois que você colocar Em 100% É simplesmente te ajudar A guiar o carro De forma mais suave Entendeu? Pra quem não tem giroscópio Tá pessoal? Não é nenhuma covardia Jogar sem assistência Quem não tem giroscópio Sei lá Porque quem tentar jogar Sem assistência Não existe como jogar Sem nenhuma assistência Sem giroscópio É impossível O carro roda No primeiro 10km Que tu conseguir andar Tá? Eles vão de acendimento De velocidade Então é difícil Tá? O ângulo de inversão Da roda aqui ó Ó É quanto mais água Ela pega aqui Tá pessoal? O ângulo de esterço Dela aqui O ângulo de esterço Que eu tenho é de 60 graus Então eu vou usar O máximo que eu posso Por quê? Aqui a assistência Não me atrapalha Mas ela vai me atrapalhar No Ackerman Mas aqui No ângulo da roda Não vai me atrapalhar O estabilizador do pneu Pessoal É Se eu não me engano Ele é a Onde assim É a suavidade Que o pneu tem Tá? Quer ver? Vamos tentar dar uma olhadinha Aqui ó Ó O peso que evita Que o carro vire Durante as curvas O estabilizador do pneu Pessoal É o seguinte Ele só é Simplesmente ó Como vai mostrar aqui ó O estabilizador do pneu dianteiro É um peso que evita Que o carro vire Durante as curvas E faz com que o mesmo Seja mais suave Então isso aqui Então isso aqui só vai te ajudar A ficar mais suave com o carro Tá pessoal? Então isso aqui vai segurar legal A tua dianteira Eu também deixo aqui O estabilizador em zero Por que que eu deixo tudo em zero? Porque eu quero Buscar o máximo O máximo de realismo Eu quero buscar o máximo de realismo Pô botei mais o realismo do celular Bom Os caras tentaram trazer pro celular Então os caras acreditam Que dentro das configurações Eu posso conseguir fazer Alguma coisa próximo do real Não real Próximo Próximo Não significa quase lá pertinho não É o mais próximo possível Tá pessoal? Então eu não estou buscando perfeccionismo Eu estou buscando estar mais próximo Sempre assim Todo jogo você vai procurar Estar mais próximo Nunca perfeito Tá? Então é isso aí Essas aqui são as configurações Que eu tenho Que é ideal pro carro Motor pessoal Não se preocupa Deixa no talo Deixa bacana Você pode ver que esse aqui É um carro poderosíssimo De 852 HP Pessoal Que é poderoso pra caramba Tem um torque violento também Tá? E ainda mais é um R32 Né galera? Já era de se esperar Então o freio eu deixo aqui Torque de frenagem Deixo sempre no máximo Porque eu quero a potência no freio E eu deixo sempre a distribuição aqui Do eixo dianteiro pessoal Então ele vai ter 80% na frente E 20% na traseira Tá? Então isso aqui vai ser um carro Muito bem equilibradinho Pra você conseguir fazer umas transições Né? E fechar melhor o ângulo Quando você estiver desacelerando com o carro Desacelera não Freando com o carro Aqui na transmissão Na coeficiente de trava diferencial Pessoal Se você não quer que o carro Ele fique Vamos dizer assim Tão escorregadio Né? Tão difícil de controlar Né? Pra poder você sair Sem balançar tanto Você pode diminuir um pouquinho Da trava diferencial Tá? Isso aqui vai fazer com que o carro Gire as rodas traseiras Né? Onde tem a tração dele Vai girar com tempos diferentes Durante a curva Tá? Então ele não vai estar 100% Girando ao mesmo tempo Na hora que você for sair Então se você deixar um pouquinho a menos Você vai ter uma saída bonita Reta E durante as curvas Você vai conseguir É... Tem o drift bonito também Mas não exagere Não pequem tanto Diminuindo tanto Porque senão você vai acabar fazendo Curva normal Tá? E o teu carro vai escorregar O mínimo possível Vai escorregar de uma forma ridícula Então Eu deixo mesmo Pelo menos no máximo aqui De... Vamos dizer assim De saída dele Porque no final das contas Galera Vocês tem a assistência Ativada no celular Pra quem não tem É... O giroscópio Então isso aqui vai te fazer Ter uma saída Retinha de toda forma Você pode só balançar Um pouquinho de nada E a direção Ela vai estar te ajudando A manter o carro Pra não balancear Pra não balançar tanto Então vocês vão ter Esse benefício Aqui com o eficiente Transmissão final Pessoal O que que ele é pessoal? Vamos lá Ele é O quanto que as marchas As marchas ficam alongadas Ou mais encurtadas Entre uma e outra Tá? Aqui No 3.34 Isso aqui é uma relação Final de marcha Vocês vão ter isso detalhadamente Como trabalhar O tempo de primeira marcha O tempo de segunda marcha Terceira, quarta e quinta Por diante Vocês só vão ter Isso aí disponível Na plataforma PC Aqui no mobile Vocês não vão ter Vocês só vão ter A relação final Então vocês vão estar Ajustando Primeira e segunda Até quinta marcha Simultaneamente Ele vai estar fazendo Um cálculo automático Aqui no jogo Pra você Pra poder te deixar Mais tranquilo Então quanto menos O valor aqui De coeficiente Mais espaçado É o tempo De cada marcha Quanto menor O valor Menos tempo Você vai ter De troca de marcha Entre uma e outra Tá? Então fica bem reforçado Essa mensagem Pra vocês Agora a gente vai fazer aqui Um teste de condução Tá? Como sempre A gente vai nessa pista aqui Deixa eu só reduzir Um pouquinho o volume Porque já é muito ruído Eu gosto desse carro Porque ele também Tem um som de turbo Muito legal Quando você tira Do acelerador Né? Ó Tá vendo que aqui Tá um carro bem frouxinho Tá bem gostoso Tudo que eu faço Com esse carro aqui Pessoal É sem nenhuma afobação Eu não quero ficar Afobado com esse carro Eu quero fazer um drift Mais gostoso possível Com ele E estando na minha mão Vocês podem ver Que minha aceleração Olha só Lembra aquele lance Que eu falei pra vocês Do diferencial? Ele saiu só vizinho Porque eu tenho assistência De direção Então eu não preciso Me preocupar muito Com isso não Pessoal E eu posso meter Uns ângulos brutões Vou começar a meter Angulo forte Nesse aqui Começando a meter Angulo bem forte Se eu passar muito Eu vou rodar Com o carro De qualquer jeito Tá pessoal Mesmo que a assistência Esteja aqui Ainda existe um risco De eu rodar O meu carro Então isso que é legal Quanto menos assistência Você tiver Mais desafiador O jogo é Mais tempo Você consegue se divertir Com o game Porque é um jogo Muito fácil Pessoal Não dá prazer E te acaba Com prazer Muito cedo Então você tem que ter Realmente dificuldades Tem que passar por desafios Porque só assim Pessoal Você conhece Muito bem O carro que vocês tem Na mão Aqui jogando Tá Ó Eu sempre recomendo Para o pessoal Ter seu carro favorito Não ficar trocando Muito de carro Não Porque se você Especializa bacana Com o carro Você vai ficar Muito bom Nos campeonatos Você vai conseguir Se dar muito bem Nas brincadeiras Ó O 360 Ó Mandei de boa Entendeu Porque eu conheço Bem o carro Apesar de eu trocar Bastante carro Eu conheço também Bastante a mecânica Do jogo Eu sei como ela funciona E ó O carro Ele finalmente Solta a traseira Opa Abusei 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 Tá vendo Então galera Esse aqui é um carro Que é muito gostoso Dá pra você competir Com ele É um carro bonito Entendeu É um carro Que é xodó Pra muita gente Que gosta da série Skyline Bom Mas é isso aí galera Espero que você tenha gostado bastante Compartilhe com seus brothers e brothers Pra poder chegar No máximo de gente possível Pra poder passar Informação bacana Não tentem ser exclusivos Com esse tipo de tunagem Porque É muito mais divertido Você ter uma galera Que sabe junto com você Descobre Coisas menores E mais detalhadas Que vão te ajudar A ter um desempenho melhor Com a drift Tá pessoal Até porque O que eu passo pra vocês É o melhor pra mim Mas eu sei Que pode ser Mais próximo Do ideal Pra muitos Pra muita gente Que quer a coisa Mais Vamos dizer assim Mais na mão Mais Mais livre Sabe Isso eu posso dizer Pra vocês aqui Com essas configurações Que eu passei Tá Então Não se baseie Somente no que eu faço Busque o melhor Pra vocês também Isso é muito importante Não sejam alienados Tá pessoal Então é isso aí Espero que você gostou Bastante Deixou lá Muito obrigado E até a próxima E é isso aí galera Finalmente consegui Chegar no modo online Do Forza Horizon 3 Só que como eu já sabia A minha memória Não é boa o suficiente A memória do meu computador Tá muito ruim Então o que acontece Pessoal Eu tô fazendo anúncio Aqui de canais Que tão precisando Começar a dar um crescimento Então eu tô fazendo Uma negociação bacana Pra poder conseguir Inserir dentro dos meus vídeos Como propaganda Beleza Então quem tiver um canal Um amigo Quem quiser Entrar em contato comigo É só entrar em contato Por botwipacor Arroba gmail.com Que lá a gente acerta Tudo bacaninha Vai ficar bem legal Beleza E é isso aí galera Vale E é isso aí E é isso aí